Na última entrevista da série que estamos apresentando durante toda esta semana sobre gênero, a gente vai trazer agora um dos principais desafios que envolvem esse tema. Descobrir quais barreiras precisam ser vencidas para que esse assunto seja enfrentado com seriedade também na área da educação. Bom, a nossa convidada de hoje é a promotora regional de educação, Ana Cristina Ferraresi. Seja muito bem-vinda ao PFTV e eu quero começar já lhe perguntando, de acordo com o Ministério Público e a sua área, que é a da educação, quais as orientações para os professores trabalharem esse assunto em sala de aula? Muito obrigada pelo convite. É um assunto extremamente complexo, difícil e controvertido. É um assunto que vem sendo tratado em nível nacional e estadual e nas regionais da educação com muito cuidado por tudo aquilo que lhe desperta dentro da área educacional também. Veja bem, no momento em que se trata algo que até mesmo ideologicamente, muitas vezes, o professor, o educador, o pai e a mãe não estão cientes de que não é necessário apenas respeitar a condição peculiar da pessoa diferente, da pessoa em desenvolvimento, como por exemplo, uma pessoa transgênera, um travesti, não apenas o respeito é preciso, mas a discussão. Porque essas questões que ficam misteriosas, veladas, subjacentes a elas, nós temos uma questão de violência muito grande contra aquilo tudo que a criança não sabe e que pode ser subliminarmente incutido na sua personalidade e dentro da sala de aula. Bom, na quarta-feira nós recebemos aqui uma educadora que falou sobre a relação, então, entre não tratar este assunto em sala de aula e a violência. Você acredita, como promotora, que há, de fato, uma relação entre estes dois temas? Perfeitamente. Até porque é um assunto que a escola, como qualquer outro organismo social, e acredito eu que junto com a família, o principal organismo de proteção de crianças e adolescentes, tem que tratar. E tratar de forma séria, de forma concreta, com conhecimentos científicos, na maior parte, assim, no que for mais possível que o professor também seja despido ele próprio, se autodispo de suas ideologias, de suas convicções, obviamente que neutro ninguém é, mas que deve ser imparcial para levar tanto o conhecimento como encaminhamento das questões postas nesse tema. Por exemplo, se uma criança demonstra desde cedo na sala de aula que o seu sexo, o sexo biologicamente falando, por exemplo, uma menina, não é idêntica ou não tem afinidade com aquilo que nós entendemos social e culturalmente como gênero feminino, isso deve ser encaminhado, tratado com a família, com a sala de aula e com a escola como um todo. Bom, então, pela sua fala, o principal desafio a ser vencido é falar sobre o assunto. Com conhecimento, com conhecimento, com bom senso, com respeito, sempre respeitando, obviamente, a faixa etária, o conhecimento da criança, o que as crianças trazem também para o professor, para que nós também possamos ressignificar aquilo que nós chamamos, que muitos educadores até, e filósofos e sociólogos falam do currículo oculto, que muitas vezes não está, essas dúvidas não estão no dia a dia da escola, não são tratadas, mas elas vêm num currículo de convivência entre os alunos que se transformam em violência. E é isso que se quer evitar. Ou o assunto pode surgir a partir dos integrantes daquela turma, daquela sala de aula. Exatamente, mas isso tem que ser tratado e tem que ter, no nosso ponto de vista, dos promotores regionais de educação, falo por mim, desde o ensino superior, na formação docente, na formação acadêmica, na formação continuada, porque é um assunto que, embora ele venha, não seja de hoje, é um assunto que está tomando proporções bastante importantes, no sentido de debatermos e encaminharmos as questões do modo mais natural possível. Doutora Ana, só para a gente concluir aqui, no caso de dúvidas, no caso de denúncias, quando o assunto envolver a escola, a sala de aula, o Ministério Público é um local em que as famílias podem recorrer? Certamente, o Ministério Público, o Conselho Sotelares, os órgãos da educação, mas falando do Ministério Público, nós teremos, assim, o máximo cuidado e o máximo prazer em receber dessas questões, porque sabemos, repito, que é um assunto complexo, novo, mas extremamente importante e que pode e vai evitar situações de violência, que é o que se quer, pacificando as relações escolares. Muitíssimo, obrigada. Obrigada, doutora Ana, bom trabalho.